Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu viria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era louco, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que normal E disse que não era bem assim, não necessariamente eu vim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido Eu vim da voz desse desconhecido